Então, o bacana do projeto é o seguinte, a nossa banda tem um ano que está ensaiando para um tipo de show como esse. O projeto é bem amarrado porque dá oportunidade de banda nova, como a nossa, conseguir fazer um show legal, bacana. E o que eu acho mais legal é que é num lugar que já tem prestígio, sabe? Pro Música já é sinônimo de fora, já tem essa tradição do Pro Música, enfim. E aí possibilita uma banda nova com um som, querendo mostrar o seu som, participar desse projeto que contempla muita gente de fora, que já está há muito tempo e gente que acabou de chegar. Então, para isso foi muito importante para a gente e até deu mais um gás, se você começar num lugar desse é maravilhoso.